as duas está procurando a saída do labirinto dá nem para ver encontrou cadê o Lucas? ae achou a saída foi lá no labirinto ficaram presos agora acharam final do labirinto enquanto isso o Lucas está descendo a rampa lá ae está procurando a saída, vamos ver se vai encontrar achou enquanto elas ficaram lá, acharam a saída deixou a entrada ae achou pegou elas na saída não, pegou em cima ai caramba, bati a foto travando o que? e ele foi lá no e ele foi lá no não, eu quem ele foi lá no deixou a virgulha eu tenho que ver não, eu vi eu sei lá no eu sei lá no eu sei lá no